Saíu com raiva, nunca mais é lá, pôs Saíu com raiva, nunca mais é lá, pôs É uma hora, pôs Para meus amigos de chamba, quero que nenhum Onde eu sou com raiva, nunca mais é lá, pôs Para meus amigos de chamba, quero que nenhum Onde eu sou com raiva, nunca mais é lá, pôs É uma hora, pôs É uma hora, pôs É uma hora, pôs É uma hora, pôs Quem fez a chuva, foi divertido em São Malu Você pode até chorar, você apaixonar, botar os fudinhos Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Eu me deixo pra ser uma reação de amazô Obrigado.